Olá pessoal, nós temos aqui hoje um método, uma apostila de músicas de MPB em tablatura, para violar um solo, certo? Então, essa apostila é elaborada de uma maneira bem prática e simples, é escrita a mão mesmo, certo? Então, nós temos aqui 20 músicas de MPB para você que gosta de violão solo. Você que já toca um pouco de violão e quer aprender a tocar umas músicas MPB em solo, então, nós temos essa apostila aqui com 20 músicas. Nós temos aqui, ó, a primeira música que é Acalanto, nós temos Acalanto, nós temos Asa Branca, tudo em tablatura, de uma maneira bem prática. Caçador de mim, nós temos Castigo, que é uma música muito conhecida, Como é Grande, Meu Amor por Você, tudo em tablatura, de uma maneira bem prática, para quem já toca um pouco de violão. Então, nós temos Cotidiano, Certo? Desafinado, temos também a música Deslizes, Eu Sei que Vou Te Amar, nós temos aqui, Eu Sei que Vou Te Amar, temos Gente Humilde, Um Gente Humilde, que é mais Insensatez. Então, vocês gostam de fazer um solo de violão MPB de uma maneira prática, através de tablatura, certo? Matriz do Filial. Colocamos aqui uma música sertaneja aqui, Meu Primeiro Amor, para violão. Ouça, uma música MPB. Temos também uma música aqui, Tema do Poderoso Chefão, que é Speak Soft Love, né? Música muito conhecida, Ronda, Gaby Galão. A Ronda, agora, nós temos aqui, Samba e Emprelujo, Música Sampa, Certo? Temos também aqui a música, A Noite, Noite do Meu Bem, e Tempo de Criança, para finalizar, Certo, pessoal? Então, nós temos aqui, 20 músicas de violão solo, para tablatura, Certo? De uma maneira bem prática, para quem já toca um pouco de violão, Certo? Então, nós temos aqui, quem quiser adquirir essa costila com essas 20 músicas, envia um e-mail para cursovilalobos, arroba hotmail.com, ou WhatsApp 16997974262, Certo, pessoal? Então, a gente fez isso aqui, para o pessoal que gosta de violão solo, para quem já toca um pouco de violão também, Certo? Os 10 primeiros que solicitar o pedido dessa postila, a gente vai fazer um bom desconto. Então, entre em contato com a gente, que nós vamos fazer um bom desconto para quem gosta de violão. Então, essa é uma oportunidade para você que, às vezes, prefere até ler em tablatura do que vídeo. Mas nada impede também de se resolver pedir, solicitar a música em tablatura e vídeo, e a gente pode enviar o vídeo também, Certo, pessoal? Então, é isso aí. Então, nós temos um postila aqui, de música de MPB, 20 músicas de MPB, com arranjo escrito à mão mesmo, Certo? Uma maneira bem prática. Então, falou, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!